Olá pessoal, beleza? Gabriel aqui, velho. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal, beleza? Então pessoal, nesse sábado, né, agora eu vim trazer pra vocês aqui mais uma atual usação do nosso Minecraft P, né, do nosso Minecraft Bedrock Que basicamente é a versão de numeração, né, 1.19.62 oficial, né, cara, assim, mano Acho que quase ninguém agora ficou sabendo que saiu essa atual usação, beleza, pessoal? Até então eu também não sabia, mas aí eu vi aí pelo YouTube, né, rolando um vídeo aí sobre essa versão, né, cara E eu percebi, né, que ela saiu ontem, né, sexta-feira Porém, né, na changelog dessa versão oficial tem uma mensagem lá dizendo, né, que essa versão oficial pode demorar alguns dias, né, pra tá saindo para Android, né, e também para Nintendo Switch, beleza? Pra Android, né, eu acho que já chegou, né, porque eu consegui atualizar Então basicamente foi na sua Play Store, galera, e atualiza aqui pra essa última versão 1.19.62 oficial, né, que basicamente corrigiu vários problemas, né, diversos problemas que estavam relatando aqui que tava na versão 1.19.60 Foram corrigidos aqui nessa versão oficial, ou era pra ter sido aqui, beleza, pessoal? Então bora falar pra vocês aqui das mudanças aqui, beleza? Mas antes de tudo, deixa o seu like aqui embaixo que é muito importante Inscreva-se no canal, né, se você é novo por aqui, ativa o sininho pra receber todos os dias novos e compartilha com seus amigos, beleza? Pra quem fica sabendo dessa versão oficial, né, que saiu ontem aqui pra gente, beleza, pessoal? Então, bora pro vídeo Bem, pessoal, primeira mudança, né, temos aqui 6 pontos, né, aqui na changelog, beleza? O primeiro, né, que foi corrigido aqui uma falha que poderia ocorrer, né, durante o jogo, né, que eles não especificam, né, pode ser crachamento, pode ser lag, travamento, isso aqui, beleza? Nessa falha que eles falam lá, né, eles não descrevem aqui mais ou menos como é, mas é isso aí, cara Corrigido uma falha no Nintendo Switch ao tentar fazer login no modo de rede local, beleza? Então, quando você utilizava uma rede local, né, que no Nintendo Switch, né, quando você ia jogar Minecraft Não tinha como você estar logando na sua conta da Xbox Live, né, por causa disso, né, agora Isso aqui foi corrigido aqui nessa versão, corrigido uma falha que ocorreria, né, que ocorria ao criar um mundo a partir de um modelo no Helms Então, digamos que você baixou, né, um mundo aí no Helms, beleza? E você tentava criar um, é, esse mundo, galera, como se no modelo, né, aqui no seu jogo, né, e tava dando problemas aí, beleza? Isso aqui não acontece mais, cara Servidores corrigidos sendo incapazes de definir skins clássicas personalizadas nos jogadores Isso aqui, basicamente, né, você vem aqui, ó, na parte vestiário, beleza? E aqui, meio que naquela aba de skins, cara, que tem por aqui, assim, não tinha uma definição, né, de qual skin era do jogador Qual skin era do próprio jogo, né, e qual skin era de um pack aqui Não tinha, é, essa definição, beleza? E agora tem de boas, beleza? O jogo agora, novamente, né, consegue diferenciar, né, a skin personalizada da skin, né, que já tem aqui no jogo, beleza, pessoal? Corrigido uma mensagem de O jogador mudou de skin sendo enviado como spam em servidores dedicados quando as skins, né, personalizadas foram desativadas Então, isso aqui era quando você tava jogando aqui, né, em algum mundo, né, ou serve aqui com seus amigos, beleza? Aí você trocava de skin, né, por dentro aí do mundo aqui dele, né, do servidor Aí a mensagem era enviada, né, aparecia a mensagem como spam, beleza? Isso aqui não acontece mais, né, era bem estranho isso daí E por fim, né, a última correção, né, foi corrigida aqui que o cursor, né, retornando ao topo de certas linhas Nas páginas do Marketplace, após ir para a próxima guia em qualquer linha do Gamepad, beleza? Então, isso aqui é quando você tava jogando, né, com o Gamepad, né, que o Minecraft Bedrock, né, aqui de celular Você já tava jogando com o Gamepad, né, e o cursor, né, acabava retornando, né, pra alguma página do Marketplace, beleza? E não era a que você selecionava, né, ia pra outra diferente, né, bem bugado, sei mesmo Mas foi corrigido, beleza, pessoal? Então, galera, isso aqui foi a versão 1.9.62 oficial, beleza? Saiu pra todas as plataformas, então já vai na sua Play Store atualiza aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado, galera, deixa o seu like aqui embaixo, que é muito importante Inscreva-se no canal, deixa o seu novo por aqui Ative o sininho pra receber todos os vídeos novos Compartilhe com seus amigos, beleza? Pra que eles fiquem sabendo, né, que saiu a sua versão oficial, né, ontem, sexta-feira aqui pra gente, beleza? E é isso aí, pessoal, o link da x-vlog tá na descrição Basicamente é isso aí, pessoal, obrigado pela sua visualização, pela audiência e até o próximo vídeo, ó Fui e-esssss